Vamos começar mais uma receita de brigadeiro alcoólico. E o sabor desse é Aperol. E aí, gostaram? Esse drink é diferente e vai ficar muito gostoso, eu tenho certeza, hein? Então vamos começar aqui na panela adicionando o leite condensado. O creme de leite. E também o chocolate branco, tá? Lembrando que aqui não é chocolate cobertura, tá bom? É chocolate branco puro, chocolate nobre. Então aqui, ó, vou misturar tudo. Lembrando que aqui eu estou com o fogo desligado ainda, tá? Misturei bem o creme de leite. O que eu vou adicionar aqui pra trazer aquele sabor especial desse drink? A emulsão sabor laranja da Mago. Olha só que delícia, gente. Ela é muito cheirosa, muito aromática e super concentrada. Então tomem cuidado. Sigam as instruções de quantidade que vem na embalagem. Vamos colocar aqui no brigadeiro. Então adicionei aqui algumas gotinhas. E agora eu vou misturar bem, tá? Eu já posso ligar o fogo. Então vou ligar aqui em temperatura média, tá? No fogo. Aqui eu estou usando um fogão elétrico, mas aí vocês já estão adaptados aí com o fogão da casa de vocês. Deixem numa temperatura média e vão mexendo até chegar no ponto que eu já expliquei pra vocês, tá bom? E o diferencial desse brigadeiro não está agora não, hein? Vem depois. Então fiquem até o final que eu vou mostrar pra vocês que delícia de brigadeiro alcoólico é esse daqui. Aqui eu já desliguei o fogo. Chegamos no ponto perfeito do brigadeiro. E olha só como ele está super cremoso e consistente, tá? Vamos pigmentar. Vou utilizar aqui o corante soft gel laranja da Mago apenas com uma gotinha pra dar uma corzinha super legal e delicada aqui no brigadeiro. Então vou adicionar aqui no brigadeiro depois de... Vou adicionar aqui no brigadeiro. E vou misturar. Se vocês acharem que ficou muito fraco, vocês podem ir dosando e chegando na cor que for do interesse de vocês, tá bom? Aqui eu quero uma corzinha bem sutil. E olha só. Com apenas um pouquinho do corante eu já consigo chegar nesse tonzinho de laranja, tá? Então agora está prontinho o brigadeiro. É só eu reservar em um bol, esperar esfriar e já já voltamos para as finalizações desses brigadeiros alcoólicos deliciosos. E para esse brigadeiro eu vou utilizar as forminhas da Mago número 5 na cor laranja. Então vem comigo preparar estes brigadeiros. Todos os brigadeiros prontos. as bebidas já aqui preparadas e separadas pra gente complementar o nosso brigadeiro. Então aqui eu vou utilizar essas cápsulas que vamos preencher com a bebida alcoólica e espetar nos brigadeiros. Então vem comigo pra gente finalizar esses brigadeiros deliciosos alcoólicos. Música Chegamos ao final dessa receita e esses são os nossos brigadeiros alcoólicos. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem todas as dicas dadas aqui. E uma opção pra vocês que estão aí é que esses brigadeiros, além de deliciosos, vocês podem vendê-los. Então aproveitem também a nossa plataforma do Buscar Bolo pra vocês atraírem mais clientes. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Música 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 Música